O horário hoje no estado é em que temos exclusivamente este ponto da BR-163 na ligação entre o município de Novo Progresso com a divisa do Pará com o estado do Mato Grosso, na região de Cachoeira da Serra, onde está localizado esta obstrução. É uma rodovia federal em uma área que está forjada muito próximo da reserva do Jamanchim, onde já tem um histórico de conflito, seja por questões do uso da terra nas áreas de reserva, seja por conflitos também envolvendo ilegalidades ambientais e também a questão do garim. Portanto, é um momento tenso. Neste momento, há uma migração de agentes da Força Nacional de Segurança, que estavam em Santarém, por determinação do Ministério da Justiça, se deslocando para a região para que possam fazer cumprir a determinação da desobstrução da rodovia. A Polícia Militar do Estado, junto com os demais agentes de segurança do sistema estadual, fez cumprimento nas demais áreas que, inicialmente, logo após o resultado das eleições, sofreram obstruções. E não há, neste momento, qualquer registro, sejam em áreas urbanas, sejam em estradas do Estado e até mesmo em outras áreas de rodovias federais, registro de obstrução, apenas localizado neste momento, nesta região da BR-163. Desejo que possam chegar a um entendimento e, acima de tudo, que nós possamos, de maneira muito clara, reprovar estes atos antidemocráticos, que nós possamos punir aqueles que agem à margem da lei, não apenas obstruindo rodovias, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, prejudicando a sociedade local, prejudicando trabalhadoras e trabalhadores que necessitam trafegar na estrada, que têm um papel importante como corredor de escoamento de produção, da produção do Pará, da produção do Mato Grosso, como também atos criminosos, lamentavelmente, praticados contra agentes de segurança da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, no dia de hoje, eu desejo que se encontre a solução sem que haja conflitos, para que nós possamos retomar a normalidade. O Thales, deixa eu só perguntar uma coisa que ele falou em um determinado momento sobre o garimpo. Há alguns, algumas pessoas falam que há garimpeiros lá. Tem atuação de garimpeiros ligados, apoiadores do presidente Bolsonaro nessas manifestações em Novo Progresso, governador? Fabiola, neste momento, a Polícia Federal está fazendo as investigações. É precipitado fazer qualquer conclusão que possa identificar o perfil das pessoas que ali estão, mas o fato é que está em curso o processo investigativo para que sejam tomadas as devidas conclusões e providências a partir daqueles que estão agindo de maneira criminosa.